Bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra gostar Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra gostar Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Fala do jeito, toca e ela vai sentar Caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso Caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso, caralho, 90 é isso Saliem, rapaz, eu vou tocar no seu paredão, paredão, sentação Bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra gostar Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Bota a sua melhor roupa e vamos sair Hoje tem bailão, tô pronto pra gostar Bebida não vai faltar, já preparei o lança Bora meter dança, bora meter dança Quando o DJ toca e ela vai sentar Caralho, 90 é isso, 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 caralho, 90 É pra tocar no pareidão Mais um, mais um rei Gata o que você acha de um lance proibido Sem ninguém saber, bora fuder comigo Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Gata o que você acha de um lance proibido Sem ninguém saber, bora fuder comigo Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Eu vou te dar prazer Vou te botar, você vai gemer, sei que vai gostar Vou te dar prazer, eu vou te botar Você vai gemer, sei que vai gostar Eu vou te botar, você vai gemer, sei que vai gostar Eu vou te dar prazer, vou te botar Você vai gemer, sei que vai gostar Gata o que você acha de um lance proibido Sem ninguém saber, bora fuder comigo Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Gata o que você acha de um lance proibido Sem ninguém saber, bora fuder comigo Só não vai se apaixonar, eu sou comprometido Se você gostar, eu vou correr perigo Eu vou te dar prazer, vou te botar Você vai gemer, sei que vai gostar Vou te dar prazer, você vai gemer, sei que vai gostar Vou te dar prazer, você vai gemer, sei que vai gostar Vou te dar prazer, vou te botar Você vai gemer, sei que vai gostar Vai Mais uma Confio E vem com Vitor Meira, sei que vai gostar Vem com Vitor Meira, sei que vai gostar Vem com Vitor Meira, sei que vai gostar Minha paz não tem preço E é isso que eu preço Não posso ser preço Por isso eu fico quieto Na hora da treta Nós acorda o pré Na hora da foda Nós foge até o teto Tô caindo fora Você é bipolar demais Me xingar toda hora Pois quero sentar pro par Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rascou minha dor Queimou doze bola E eu tava de boa Cheia de história Agora é só, é só, é só Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rascou minha dor Queimou doze bola E eu tava de boa Cheia de história Agora é só, é só, é só Chama, chama, chama E esse bem é meu Fala da show do Maranhão Tamo junto Confio Minha paz não tem preço E é isso que eu preço Não posso ser preço Se eu fico quieto Na hora da treta Se acorda o pré Na hora da foda Acorda até o teto Tu caindo fora Você vai me colar demais Me xingar toda hora Pois quero sentar pro par Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rascou minhas dor Queimou doze bola E eu tava de boa Dia de história Agora chora, 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 chora Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rasgou minhas dor Queimou doze bola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Vai se tratar da garota Sai da minha bota Rasgou minhas dor Queimou doze bola E eu tava de boa Cheia de história Agora chora, chora, chora Chora, chora Queimou doze bola Olha o sucesso aí, ó Bora pisadinha caceteira E o VM tá lançando as poderosas E acaba a som do paredão Ela flexiona e trava Vou mandar o papo reto Sem enrolação No comando do meu som Ela bota a mão no paredão Ela joga a raba 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 Chora Vem com o Victor Meira, senhor É o VM no comando As poderosas se acabam Ao som do paredão Ela flexiona e trava Vou mandar o papo reto Sem enrolação No comando do meu som Ela bota a mão no paredão Ela joga a raba 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 Hoje tem festa de gado Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegada Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer Parra no meu caminhão Laje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu duro só no meu colchão As gatas bebem Descem até o chão Virando um lito Dançando um forrozinho Batendo bota Sobe poeirão Vaqueira da boa Hoje tem festa de gado Paredão porró Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o freezer Parra no meu caminhão Traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu duro só no meu colchão As gatas bebem Descem até o chão Virando um lito Dançando um forrozinho Batendo bota Sobe poeirão Vaqueira da boa Só pra estar Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça Mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro botando pegado Toca a cidade de seu paredão Toca em todos os vaquejados Vem com o Vitor Meira Sino Vamos ouvir Onde Jesse Pé Ventes Na representação, meu filho Vamos ouvir Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Me avistei de longe, ela rebolando o mundão Sai daí menina, deixa de provocação Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Me avistei de longe, ela rebolando o mundão Sai daí menina, deixa de provocação Tô descendo sim, tô rebolando sim Faz o vídeo, tira foto, seu negócio E me avistei de longe, ela rebolando o mundão Eu não vou parar Quero apressar, vou limitar Mostrando o meu nome Cheguei no piseiro, encontrei minha namorada Ela indo até o chão e a galera animada Me avistei de longe, ela rebolando o mundão Que me avistei de longe, ela rebolando o mundão Que me avistei de longe, ela rebolando o mundão Quero apressar, vou apressar, vou apressar Vou apressar, vou apressar Tô gostando do meu nome Namora a produção Que me avistei de longe, ela rebolando o mundão Para o neném, para e dá uma tentação Se o pai não do gás Que? Chama! Chama! E vem com o Victor Mirafim Namora a produção, vem assim ó Vem um pedaço do pecado E corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a coisa mais linda Um pedaço da vida, de felicidade Vem, mata logo o desejo Deus aquele que eu tô com saudade Vem, mata logo o desejo Deus aquele que eu tô com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero teu sorriso comigo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero teu sorriso com o meu Namora a produção, Jéssica e evento Sucesso, meu parceiro João Góz Vem um pedaço do pecado E corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado, falar no ouvido Que você é a coisa mais linda Um pedaço da vida, de felicidade Vem, mata logo o desejo Deus aquele que eu tô com saudade Vem, mata logo o desejo Deus aquele que eu tô com saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero teu sorriso com o meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero teu sorriso Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero teu sorriso com o meu Carreta LL Namora a produção Sanclas C3 Mundo da pisadinha Ativos MD O dia que vem, eu sou larado Lima de piscina, cervejinha e churrado Família tocada, vem na balada Pessoal meu Deus que proteja meus aliados Pois é Essa vida é muito louca E hoje já foi, sei bem como é São vários mandadão testando a nossa fé A gente tiver mandado vai votar Essa vida é muito louca E hoje já foi, sei bem como é São vários mandadão testando a nossa fé A gente tiver mandado Pegar a lanterna, vir Bora embrasar Chama essa danada que quando dá pra sentar O Lala Patricinha vem na pista pra sarrar no AK Vida de artista todas elas querem dar É o BM na voz Lacoste no peito Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Essa vida é muito louca E hoje já foi, sei bem como é São vários mandadão testando a nossa fé Mas se tiver mandado vai votar de ré É o BM na voz Mas você no peito Sempre posturado com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima que eu vou te contar o segredo Passando na bitch eles mandam eu encostar Fala que eu sou canso, mas no carro vai nadar Tô na pista da infra e bravo pra me pegar Passando a miota eu fugar Eu sei bem essa danada Eu sei bem essa danada quer sentar Pode sentar Eu sei bem essa danada quer sentar Pode sentar Essa vida é muito louca E hoje já foi, sei bem como é São vários mandadão testando a nossa fé Mas se tiver mandado vai votar de ré Essa vida é muito louca E hoje já foi, sei bem como é São vários mandadão testando a nossa fé Mas se tiver mandado vai votar de ré E hoje já foi, sei bem como é E hoje já foi, sei bem como é Chegou o fim de semana e vai rolar curtição Várias chucadas sendo na frente do paredão Baga de santinha, mas adoro uma sentada Toma gostosa, vai! Toma a tapa na cara 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 E vem fazendo a posição É poucas palavras É poucas palavras E o VM é ruim É poucas palavras 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 Toma a tapa na cara Toma a tapa na cara Tome com a tapa na cara E vem fazendo a posição É pro caso, ela vem fazer a posição É pro caso, ela vem fazer a posição É pro caso, ela vem fazer a posição Chegou o fim de semana e vai rolar curta Para a chuca descendo na frente do paredão E paga de santinha, mas adora uma sentada Toma gostosa, vai, vai Toma tapada cara, toma tapada cara E vem fazer a posição É pro caso, ela vem fazer a posição É pro caso, ela vem fazer a posição E o VM é ruim É pro caso, ela vem fazer a posição 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 É pra tocar no paridão, é pra tocar no paridão Fértil A moça você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, que diz o que há, não foi a bebida que você tomou Venha se divertir, eu vou te levar pro cavaré Você vai amar e sentir, vou te dar muito prazer E moça você é safada, mas é muito nova pra brincar Desenvolver, que diz o que há, não foi a bebida que você tomou Venha se divertir, eu vou te levar pro cavaré Você vai amar e sentir, vou te dar muito prazer Vem com o Vitor Meira 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 Vem carinha de bebezinha Qualquer um no meu lugar caia Não tinha como não me apaixonar Não tinha como não me enganar Um dia não foi arriscar A sua cama foi a armadilha Aquele inteiro seu bom dia Vem com o Vitor Meira 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 Eu te amo foi a isca, a sua calma foi a armadilha Aquele tem no seu bom dia coração Mal sabia que era só mais um da sua lista de transição Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 Você me enganou, você me iludiu, caí apaixonado, jogada aos seus pés Eu ficando com você e você com mais de 10 E vem com Vitor Meira, sim Carreta ali, ali Carreta os Vitor Toto em Brinco Nome do Paredão Chama Chama Vamos por te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que o pai gosta de fazer Faz amor comigo Lanço proibido Vai tá gamadão em você Vamos por te beijar na boca Nessa vibe louca Do jeito que o pai gosta de fazer Faz amor comigo Lanço proibido Vai tá gamadão em você Oh ni tu vai sentar pro pai Vai, 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 vai Ô, Nido, vai sentar pro pai, vai, vai sentar pro pai, vai Sentar pro pai, vai, 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 vai Vamos por te beijar na boca, né? Você vai ficar do jeito que vai gostar de fazer Faz amor comigo, lança o bebê, vai dar de madrão em você Vamos por te beijar na boca, nessa vibe louca Do jeito que vai gostar de fazer Faz amor comigo, lança o bebê, vai dar de madrão em você Ô, Nido, vai sentar pro pai, vai, 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 vai Tu vai sentar pro pai, vai, vai, vai Vai sentar pro pai, vai, vai, vai Ô, Nido, vai sentar pro pai, vai, vai, vai Ô, Nido, vai sentar pro pai, vai, vai, vai Sentar pro pai, vai, 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 vai Toca! Toca! Toca a cidade de seu paredão, menino E vem com o redor, menino E vem com o redor, menino Hoje é sexta cheira, eu vou ligar o som do paredão E a novinha tudo rebolando Traz o copo de uísque, traz o balde de gelo Porque a rive tá apenas começando Pensei logo o pedido celular no modo avião Aqui o clandestino tá rolando Só não posta a história Só não ligar o flash Porque os homens vão acabar nos achando Vem, vem, vem! We must rock the place, turn up the place And make them all have fun How we have blazed the fire, make it pun them We must rock the place, turn up the place And make some sun, boy, run And we will end your week just like a Sunday We must rock the place, turn up the place And make them all have fun Skrillex, I blaze the fire, make it pun them We must rock the place, turn up the place And make some sun, boy, run And we will end your week just like a Sunday Carreta LL, Carreta os gritos Hoje é sexta cheira, eu vou ligar o som do paredão E a novinha tudo rebolando Traz o balde de gelo Traz o copo de uísque, porque A rive tá apenas começando Prazer logo perde do celular no modo avião Que o clandestino tá rolando Só não posta a história Só não ligar o flash Porque os homens vão acabar nos achando We must rock the place, turn up the place And make them all have fun How we have blazed the fire, make it pun them We must rock the place, turn up the place And make some sun, boy, run And we will end your week just like a Sunday We must rock the place, turn up the place And make them all have fun So relax the place, fire, make it pun them We must rock the place, turn up the place And make some sun, boy, run And we will end your week just like a Sunday Chama! Ativos MD, paração classe deles LG Music Mais uma Vem com o Vitor Meira, senhor Outra vez você Atrasa a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse vestidinho em meio colado Não tem esse que aguente O encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Eu não quero recair Esqueça-me Não toca a mim Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me Não toca a mim Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me Não toca a mim Não beija-me Porque joga tão sujo Esqueça-me Não toca a mim Não beija-me Porque joga tão sujo Outra vez você Atrasando a tentativa de te esquecer Vem jogando baixo Com esse vestidinho vermelho colado Não tem eles que aguentem O encanto da serpente Por favor saia de perto de mim Eu não quero recair Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toque a mim Não beija-me, porque joga tão sujo Esqueça-me, não toca-me, não beija-me O que joga tão sujo assim? É pra tocar no coração Vem assim, ó Todo mundo tá tentando As nossas diferenças sociais Até teu pai não tá aceitando Vai lá que pra você não sou um bom rapaz Você sou apenas um aquele apaixonado Que quer te dar amor, fica do seu lado Não vou desistir, eu vou continuar Vamos realizar os nossos planos Imagine aí, nós dois se amando na casinha humilde Imagine aí, amando nossos filhos e sendo felizes Imagine aí, nós dois se amando na casinha humilde Imagine aí, amando nossos filhos e sendo felizes Parece amor de filme Todo mundo tá criticando As nossas diferenças sociais Até teu pai não tá aceitando Vai lá que pra você não sou um bom rapaz Você sou apenas um aquele apaixonado Que quer te dar amor, fica do seu lado Não vou desistir, eu vou continuar lutando Vamos realizar os nossos planos Imagine aí, nós dois se amando na casinha humilde Imagine aí, babando nossos filhos e sendo felizes Imagine aí, nós dois se amando na casinha humilde Imagine aí, babando nossos filhos e sendo felizes Parece amor de filme Você é o meu irmão, Vitor Laqueiro É pra tocar no coração Você é a piaça, olha as gumadas e passando mal Que legal, hoje tem já acionei o canal Tá nevando em portal de arresgato Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra Beijãozinho do tritãozinho vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de feludo Tu nem sabe eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, elemento No passo bem lento, vai fechar no tempo Ganhar um faca na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Cortar o cinto é uma mistura Morando na praia, mesmo assim a vida é dura Pra gerar o suave do nada, o clima muda Vai passar na frente a máquina de costura Ela tem costura Quadrada na beca de feludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Ativos MD, bora geleia Inverse é tal Olha a turma de batalha no pau Que legal O item já acionei o canal Tá nevando em portal Já resgata o Manaus Mas vai pela sombra Quem tá andando com Deus nunca se assombra Os homens tão na esquina cortando a lombra Feijãozinho no titãozinho Vai cortando a onda Nunca vi mais grande Quadrada na beca de feludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Olha o caminhado, o elemento Num passo bem lento Vai fechar no tempo Ganhar um faca na cintura Disposição pra tombar duas viaturas Botar o cintura Botar o cintura é uma mistura Morando na praia Mesmo assim a vida é dura Tá geral suave Do nada o clima muda Vai passar na frente E a máquina de costura Ela te costura Quadrada na beca de feludo Ninguém sabia eu quero todo mundo mundo Vai botando a fé no submundo Na hora tu vai acabar tomando susto Juna! 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 Mundo da pisadinha A Betinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa e qual é a cena, bebê O que tu acha que em casa o filmezinho não faz lembrar do que Herói sem capiça vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta, tô de cinza, eu tô metendo com vontade E você na agressividade vai te enloquecer Então não para de gemer, você sentando com vontade Putaria de verdade, é um confronto de sacanagem Só eu que sei fazer Então tu deixa acontecer É cinquenta, tô de cinza, eu tô metendo com vontade E você na agressividade vai te enloquecer Então não para de gemer, você sentando com vontade Putaria de verdade, é um confronto de sacanagem Só eu que sei fazer Então tu deixa acontecer É diferente A Bepinha mandou mensagem perguntando onde é que eu tava Eu disse que tava em casa e qual é a cena, bebê O que tu acha que em casa o filmezinho não faz lembrar do que Herói sem capiça vai dar eu e você E só vai dar eu e você É cinquenta, tô de cinza, eu tô metendo com vontade Você na agressividade vai te enloquecer Então não para de gemer, você sentando com vontade Putaria de verdade, é um confronto de sacanagem Só eu que sei fazer Então tu deixa acontecer Play roupas e acessórios É diferente R10 Produção E São Paulo Chama Vamos pra ser a classe, ô